Óleos essenciais ajudam a emagrecer? Quais são os indicados? Eu recebo essas dúvidas diariamente e é por isso que eu vou te explicar nesse vídeo como é possível emagrecer com óleos essenciais. Solta a vinheta, Diego! Se você gostou desse tema, deixe o seu curtir aqui embaixo, aproveita para se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade cresceu cerca de 60% no Brasil só nos últimos 12 anos, um número realmente assustador. A obesidade e o excesso de peso estão diretamente relacionados a padrões alimentares ruins, insônia, falta de exercícios físicos e doenças como desequilíbrios hormonais. O excesso de peso pode causar doenças sérias, diabetes, problemas circulatórios, apneias e até derrame. Além, obviamente, da perda de autoestima, depressão e sensação de cansaço. Porém, a aromaterapia é a sua aliada. Acredite, é possível emagrecer com saúde através dos óleos essenciais. Mas atenção, a aromaterapia deve estar associada a uma mudança no estilo de vida por completo. Se você está passando por isso, deixo aqui o meu convite e informações poderosas para você mudar de vida. Você aceita? Então, vamos lá! Neste vídeo, vou te ensinar óleos incríveis que atuam em três diferentes aspectos para você emagrecer de forma 100% natural e integral. Para o aspecto metabólico, temos o óleo essencial de limão. Pode ser limão tai chi, limão siciliano, limão capeta, qualquer um. Esse óleo é um tônico que melhora a saúde digestiva e estimula o funcionamento do organismo, o que é muito importante para perder peso. Além disso, a ação dos seus monoterpenos desintoxicam e desincham o corpo. Agora, para gordura localizada, o óleo essencial de gengibre é o mais indicado. Ele promove a queima de gordura através do aumento do nível de energia, além de reduzir o apetite. Nesse caso, o óleo deve ser utilizado diretamente no local de excesso de gordura, como a barriga ou os glúteos. Você pode fazer massagens com ele, diluído em óleos carreadores. O excesso de peso pode causar desequilíbrios emocionais, como ansiedade, depressão, baixa autoestima. E essas questões podem gerar compulsão alimentar, criando um ciclo vicioso. Não tenha dúvidas, emoções também devem ser tratadas se você quer emagrecer. O aspecto emocional pode ser cuidado pelo querido gerânio. O óleo essencial de gerânio é ansiolítico, o que traz tranquilidade e reduz a ansiedade. É excelente para acalmar a mente, acabar com a insônia e promover o equilíbrio. Não existe mais segredo. A aromaterapia e a mudança no seu estilo de vida vão fazer de você uma nova pessoa. Para aprender a usar com segurança, convido você a baixar o Guia Completo da Aromaterapia para Iniciantes. São mais de 80 páginas de puro conteúdo. Clique aqui na descrição e aproveite enquanto esse livro ainda está disponível gratuitamente. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no meu canal e aproveitar todos os segredos sobre saúde e qualidade de vida que eu ensino gratuitamente. Vou deixar também algumas sugestões de vídeos aqui do lado para você continuar aprendendo ainda mais. Eu sou o André Ferraz e a minha missão é ajudar você a ter mais saúde e qualidade de vida de forma 100% natural através dos óleos essenciais. Um grande abraço perfumado e a gente se vê no próximo vídeo. Música 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 Amém.